Estamos com mais um podcast Resenha de Supermercado e esse podcast é um podcast com um tema muito bom, que é justamente o que nós decidimos aqui na minha mesa, está aqui hoje o Dimas e o Zé Maria, que já vai aparecer aí, Zé Maria que é sempre presente no nosso podcast, e nós três decidimos um tema muito bom para te inspirar a continuar na sua jornada. O tema exatamente é esse aqui, sete bons motivos para você ter uma rede de supermercado. Enquanto uns vão te botar medo, vão contar tragédia, história triste, nós vamos contar história boa aqui para você e refrescar sua memória para você entender o porquê você deve continuar nessa jornada. Então elencamos sete ótimos motivos e vamos discorrer nesse podcast sobre cada motivo que você necessita estar ainda nesse ramo. E comigo está aqui com o Dimas, pega a palavra aí meu irmão. Pessoal, manda mais, tem puxa mais volume. Supermercado é um negócio bom, é um negócio, como diz o Tiago, a gente vai falar coisas boas aqui e não de maneira desonesta, mas está muito acostumado a reclamar, a falar de problema, o supermercado é próspero para quem sabe trabalhar, o supermercado é bom para quem entendeu que o supermercado é uma empresa, não um comércio. E o mais importante, o supermercado funciona onde você erra menos. O que tem a ideia é você vender o máximo possível, gastando o menos possível, e com a maior rentabilidade possível. Isso é possível fazendo isso crescendo. Bom, Zé Maria, e você? O dono de rede, experiente, veio do menos 10. Como é? Me fala os bons motivos para ser dono de mercado, para ser dono de rede, na verdade. Primeiro, você vai trabalhar bastante. Cara, acho que eu comecei, lógico, todo mundo sabe aí, a boa parte que a gente já sabe que a gente começava do zero. E a ideia é que você tem duas opções, cara. Hoje é necessário que você cresça, sabe assim? É necessário que você cresça. O pessoal fica, uma vez, abismado aí, porque tem um mercado grande que vende a mercadoria como preço. Como é que ele consegue? O crescimento te favorece essa oportunidade de você conseguir ter o poder, te dar o poder de compra. Os grandes atacados, eles fazem o quê? Eles fazem verba nos pequenos, lógico, te vende que você não consegue puxar. Aí faz verba nos pequenos e descarrega no grande. Então, assim, isso te leva a você ter uma margem melhor ou ser mais competitivo. E não tem como ser competitivo se você não crescer, cara. Você vai competir com quem se você não crescer? Então, você vai ficar olhando para os caras crescendo, você vai ficar olhando para você e se perguntando por quê. Tem que ter coragem, tem que ir para cima. E crescer é muito bom, cara. Tem por várias razões. Você ganha dinheiro de compra, você ganha mais notoriedade, você ajuda mais gente, dá mais emprego. Cara, você faz parte da economia da sociedade. Isso é muito importante. E te favorece também, lógico, o fato do seu crescimento te dar um aprendizado muito grande. Tem que sair da caixinha e tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E isso, acho que quando você tem duas, três, quatro lojas, você vai percebendo que vai ficando mais fácil. Crédito, tudo vai ficando mais fácil. Tudo vai se favorecer mais para você. O cara olha para os pessoal e diz, cara, como é que esse cara cresceu em tanto tempo? Porque o cara pensou diferente e ele pegou os caminhos. E vai tudo ficando mais barato. Tem imposto mais barato, vai discutir sobre isso daqui a pouco também. Compa mais barato, custo mais barato. Tudo isso te leva a você ter um custo menor. Tem que crescer. É que assim, o supermercado, nos temas, ele é escalonável. Então, por exemplo, quando você falar de compras, você negocia a leite. Uma loja é um comprador de leite. Duas lojas é um comprador. Três lojas é um comprador. Quatro lojas é um comprador. Só que cada vez que você vai crescendo, esse comprador torna mais eficiente. Porque o volume é um dos melhores poderes de barganha que você tem. Ah, Dimas, de onde veio isso? A própria indústria fala, eu reduzo o custo de frete, a logística fica mais barata e é uma negociação só com mais volume. Logo, o preço vai caindo. E, por outro lado, em vez de você ter cinco compradores, você vai ter um comprador só. Então, esse comprador vai comprar mais volume pagando mais barato. E já tem um custo mais barato na operação. Eu costumo dizer que a transição do pequeno para o sedante é o cara saber que ele não é pequeno, ele está pequeno. Então, eu te separo. O mercado pequeno e o mercado grande é o pensamento do cara. E o primeiro item, o primeiro tópico que nós escolhemos aqui, do sete, vou atualizar vocês aqui. Peguei minha colinha aqui no meu WhatsApp. Sete bons motivos para você ter uma rede de supermercado. Então, o número um é anticrise. Número dois, hoje existe mais conhecimento sobre gestão disponível à nossa disposição. Coisa que há 10, 15, 20 anos atrás não existia. Você tinha que fazer tudo de forma empírica. Terceiro, número três, é um negócio que tem muito volume de vendas comparado a outros negócios. Quando eu falo isso, eu falo comparando a uma farmácia, a um restaurante, a uma loja de roupa, enfim, vários outros negócios. Hoje, também, a comunicação e o marketing é mais acessível e mais específico, mais direcionado, que antes você se gastava muito e você jogava muito dinheiro de forma aleatória sem ser direcionado. Captação de crédito para supermercados. O supermercado é sempre muito bem visto pelo mercado financeiro para a captação de crédito devido ao volume. Fluxo de caixa positivo, porque se você souber fazer uma boa gestão de compras, você trabalha com o dinheiro do fornecedor. E, para finalizar, o número sete é o negócio escalonável, como o Dimas disse. Quanto mais você cresce, mais você rateia seu custo. E aí vai ficando mais barato a sua operação, proporcional ao seu tamanho. Então, nós temos sete bons motivos aqui e vamos escorrer um a um. Então, vamos agora para o primeiro, guardei minha cola aqui, que é anticrise. Quando eu falo de um negócio anticrise, eu fico analisando os outros negócios. E nós estamos nesse mês, é final de abril de 2024. Eu participo dentro de um grupo de alguns donos do supermercado. Eu vejo muitos donos do supermercado reclamando de faturamento, de queda no consumo. Porque a inflação também, nessa altura, é altíssima. Nós temos arroz batendo R$30, até ultrapassar R$30. Nós temos o café, 500 gramas almofada, tendo preço que nunca existiu, R$20, coisa que não existia. Dentre vários outros produtos caríssimos. Então, a inflação faz o consumo retrair. Em contrapartida, você olha para outros negócios. Você vê, por exemplo, nessa época, você vê grandes varejistas de linha branca retratando prejuízo, como Via Varejo, Magazine Luiza. Você vê o que aconteceu com as lojas americanas, que vendem todo tipo de coisa em dificuldade extrema. Então, vários negócios físicos hoje enfrentam muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E quando eu falo que é um negócio anticrise, supermercado, é o quê? O dia que tiver crise no nosso ramo, nós viramos uma Venezuela. É apocalipse. Porque é, na pirâmide de Maslow, é uma das principais lá embaixo, que é a alimentação e sobrevivência. É uma das necessidades básicas do ser humano. Então, para nós viver uma crise generalizada no nicho, cara, o negócio tem que estar caótico no país. Então, tanto é que na pandemia, tudo foi mal, na greve dos caminhoneiros, tudo foi mal, e o supermercado, ele se fortaleceu. Então, fechou academia, fechou restaurante, fechou balada, fechou parques de diversões, fechou cinema, mas o supermercado se manteve ali firme e forte, que é uma necessidade básica do ser humano. Então, quando eu falo de anticrise, cara, você está... Não é igual, por exemplo, se você tinha a videolocadora 20 anos atrás e acabou. Não é igual se você tinha... Fala outro negócio que acabou aí, Dimas. Videolocadora... Máquina fotográfica tem aí, mas... Máquina fotográfica, revelação de filme e filme... Papelaria também não é tão mais comum, também mais... Faxe... Vídeo cassete, aquele som que você tinha pretão em casa, aquela cachorra... Eu acho que assim, o digital trouxe muito mais acesso de informação também, por exemplo, para estudar. Hoje é muito mais fácil. Então, a gente fala, é um negócio anti-trise e é verdade, a gente tem momentos de dificuldade, como o de agora. Mês de abril não está tão fácil para ninguém, mas está longe esse negóciozinho, uma crise econômica no país onde o dólar fica caro, para de portar, para de vender. E é o que acontece na Venezuela, a Argentina... Exato. Os juros do Brasil estão em casa de 11% e nós continuamos crescendo. As empresas não capitam dinheiro porque tem juros altos e nós continuamos crescendo. Não para de abrir loja, não para de fazer as coisas. Então, a gente tem momentos mais difíceis de inflação como esse, mas a crise não chega. Eu lembro perfeitamente. Quando deu a pandemia, foi no começo do dia 10, 15 de março, começou a que eles usam o papel de dinheiro, que é a piada. Até agora eu não entendo porque vendiam tanto papel de dinheiro. Cara, eu fico pensando assim, o Pão de Açúcar comprou R$ 200 milhões a mais de estoque antecipando as compras, já prevendo que ia chegar. Todo mundo viu a crise econômica de alimento na Europa e a gente viu a informação antes. Eu não antecipei as compras quando eu era o comprador, tinha se antecipado para ganhar muito dinheiro. Mas eu lembro que era dia 20 de março, começou a falar assim, tem que fechar as coisas da hora. Na minha cabeça, uma hora registrada, ela falou assim, ferrou, porque eu sou o provedor da minha casa. E nem sabia que eu sou com o mercado, vai dar certo. Eu falei, ferrou, porque vai acabar tudo, não vai ter dinheiro. Quando eu vi o supermercado crescendo, aí as pessoas falaram assim no escritório, Ah, Dimas, mas o administrativo tem home office. Eu falei assim, a cada dia que essa loja está aberta, o seu emprego está garantido. Os demais não abriu a empresa, não teve trabalho, não teve... As empresas não vão suportar a caixa quanto tempo tem. E a gente foi de contramão à crise. Ah, depois que a onda passou, as coisas ficaram caras, a gente viveu momentos difíceis pós-pandemia, mas o mercado ficou vulnerável. A gente tem mais dificuldade de concorrência, porque a margem está menor. José, a margem 10 anos atrás da sua loja era melhor ou pior hoje? Cara, para te falar a verdade, há 10 anos atrás, eu estava no aprendizado maior. Eu não tinha coragem de colocar mais margem no meu produto. Eu trabalhava com a margem menor, sabe? Sabe aquela ideia de vendedor passando na porta e falar que você tem que colocar 30% na sua mercadoria? Então, eu não tive o que a gente tem hoje, a informação que a gente tem hoje. Sabe assim, esse leque, um monte de ensinando, você dando treinamento. Não existia isso. E eu não... Então, eu vim sem treinamento, eu tinha essa dificuldade de colocar a pessoa, eu tinha medo para o preço na mercadoria. Hoje eu consigo precificar melhor. Hoje eu consigo precificar melhor. Só que hoje tem um custo muito alto. Exato. Porque está tudo mais pesado. Hoje o custo é muito alto. Hoje, se o mercado não conseguir, aqui a minha briga, estou com um plano lá, da gente conseguir crescer em média de 2% ao mês para no final do ano chegar com 12% de crescimento anual. Que é para cobrir os custos que no ano você tem aumento de aluguel, aumento de pagamento, 5 mil por cento que devolgo agora. Então, para chegar nesse valor, que não é fácil. Então, assim, essa briga, porque a gente tem realmente uma economia... Um juro caindo um pouquinho, também estava, as coisas que crescem, aumentam o valor, outras diminuem. Mas no final tem esse equilíbrio aí, né? Então, assim, eu te falo que pela experiência, hoje eu consigo precificar um pouco melhor. Mas eu acho que lá atrás a magia é melhor, você tinha menos concorrente. Era menos custo. Era menos custo, era menos concorrente. Você vendia com mais facilidade. Sim, sim. Só que, desde o começo, o supermercado nunca parou de vender. Eu acho que alguns vendem mais que os outros, porque alguns erram menos que os outros. Sim. Mas a crise nunca chegou. Crise nunca chegou. Não, de não vender, nunca nunca chegou. De nunca ter vendedor. Não vender, não ter quem comprar. Não, é. Mas nem no caos que nós não vivemos, da precificação lá do... Do efeito Collor, né? Isso, nem isso. Até nisso vendia. Vendia. Do congelamento. Na verdade, vendia mais. Vendia mais. O negócio, sabe um negócio que é impressionante, que aconteceu na pandemia, até o fato do que é higiênico? É a especulação, cara, faz vender muita coisa, sabe? Então, se você for mágico, que a fofoca, cara, rapaz, espalha de uma forma, cara. Se o cara criar uma especulação que o negócio vai acabar, o mercado, o pessoal para de comprar tudo, outra coisa, mas vai com a maquina que acha que vai acabar. E você tem... Foi uma coisa na pandemia. Você tem um crescimento na... Eu cresci 25% na pandemia, nos dois primeiros meses. Ah, depois cai, porque o pessoal comprou, mas em novo, vai parar de comprar, né? Não estava consumindo mais, porque consumiu pouco, mais que estava em casa. Inclusive, você vê os filmes apocalípticos, a primeira coisa que eles fazem é esvaziar o mercado. Já viu isso nos filmes apocalípticos? O mercado vai vender. É um ramo que você tem uma margem menor, só que os fatores externos não impactam tanto no que é interno. Mas é uma margem menor, mas ele é muito diferente do que, por exemplo, de combustível, gasolina. Gasolina, você fala que fatura muito também, mas a margem é pequena. Mas ele não tem a opção de mix que o mercado tem de fazer o jogo dos negócios. Mas é pouco, né? Deve ter 50 escravos. Nós temos 7, 8, 10, 20 mil escravos. E qual que é o ponto, né? O posto de gasolina, a única maneira de arrastar o cliente é preço. E a gente não. A gente tem N motivos. É o preço e a confiança. A confiança também. Porque eu passo o posto de gasolina que eu vejo que está muito barato. Mesmo sendo de marca, que eu já coloquei, eu tenho medo. De ser aditivada. Por que ser aditivada? Adulterada, quer dizer. Adulterada. Eu passei no posto de piranga que tinha... Eu morava ali próximo ali, anteriormente. E eu fiquei assustado quando eu falei para o cara que eu queria... Eu tinha um aplicativo lá do posto de piranga e eu queria usar. Não, aqui hoje a gente não está funcionando. Está com problema. Está com problema? Aí era mais barato. Aí eu acabei, parei. Não coloquei mais lá, cara. Já fui com medo já. E pouco tempo depois você andou fechando lá, não sei o que aconteceu. Então você vê que é muito barato ou a maneira que você não conhece muito. Então dá medo. Mas e... Aí você... Por quê? Porque vai dar consequência do negócio, entendeu, cara? Assim, são dois pontos... Aí você tem que ter confiança ou o preço... E ter a confiança que... Ou a confiança porque você começa a criar fredeis. Porque eu também... Aí tem uma frase, né? que o cliente é só seu cliente depois da segunda compra. Então hoje em dia para trazer o cliente para a loja até um ponto do marketing é mais fácil. Mas para reter o cliente era o que foi sempre bem feito lá atrás. A experiência, né, cara? A experiência de compra, uma boa, um bom atendimento, uma boa diversidade de produtos. Porque as pessoas confundem muito... Você já fez o curso de varejo. Em faculdade eu também fiz. Eu fui com uma expectativa de entender todos os indicadores, percentuais, percepção de preço. Era a minha expectativa. Quando fui para a realidade, 90% do assunto era varejo de moda, era varejo de roupa, era varejo de shopping, era varejo de farmácia, era desde grande marca de varejo. Então o supermercado é um ramo do varejo de baixa renda. É um ramo que as pessoas têm muita percepção de preço. E aí tem que você ver. Vende muito com margem baixa, ela vende muito. Uma loja de roupa ela vende com margem de 30% do líquido e também vende 100 mil reais. A gente vende um milhão com 5, 6 líquidos. Eu consigo vender um milhão para um milhão e meio, porque esses 50% a loja de roupa poder sair de 100 para 150 mil é anos, cara. Eu tenho uma loja de roupa com dois sócios meus. Cara, é um outro mundo. É um outro totalmente diferente. Parece muito diferente, cara. Só tenho o mesmo nome, porque a qualidade é diferente. É muito diferente, cara. O margem do meu mercado, a regra do mercado, eu trabalho lá, esquece. Isso aí não existe. Isso aí é outro mundo. Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, não pode tratar, tipo assim, uma vez até o Diego falou, não, varejo, você não chama o supermercado de varejo. Supermercado é supermercado. Isso, isso. É isso mesmo. Eu também penso assim. Varejo é varejo, sabe? Supermercado é outra realidade. É outra realidade. Ele está mesmo dentro do guarda-chuva, mas não dá para você impor as mesmas regras. Tipo, nossos inscritos aqui são donos de mercado. Ah, o perfil do Chopper, como o Chopper entende. Cara, quem é seu cliente? O que ele come? O que ele busca? É o que vende? Cara, não dá para você tentar usar fatores externos para tentar definir algo que é a sua realidade. Meu, eu bati o papo com um amigo que tem padaria, padaria de barco. eu achei que eu sabia alguma coisa de padaria, eu fiquei abismado com o negócio do cara. Ele tem padaria, tem mercado. Quando ele começou a falar minha regra, como funciona a padaria, como todo o processo do ATM do cliente, sabe? Do café, do... Eu falei, meu Deus, cara, sabe que é um mundo que eu fico assustado? É, eu vou ver com ele para ele vir aqui para falar sobre isso aí. Eu achei surreal. É um negócio totalmente esquece. nós em mercado é padaria e auto-serviço para vender ali com eu. E pronto. É muito diferente a dinâmica, a percepção do cliente, do atendimento do cliente, da venda. Até porque vende caro. O padaria é caro. É muito caro. Você tem que ter experiência. Meu, eu fiquei abismado, abismado com ele falando assim. Cara, eu falei, eu preciso falar mais que você soube isso aí, cara. Mas, Zé, você não sentou o porto cirúrgico. O supermercado é antitrise, desde que você trate o supermercado como uma empresa e trabalha como a crise fosse diária. Uma coisa que eu falo para todo mundo, quer ter resultado, ativa o modo crise. O que tem o modo crise? É questionar tudo constantemente. É antitrise, mas você só lucra no modo crise. Porque se você deixa solto, aí você já é. Tem uma frase do Roberto Jusso, eu gosto muito, acompanho ele bastante. Ele fala assim, você nunca, quando a empresa deixa você confortável, esquece desse modo crise, você entra em crise. Porque você é tão confortável, você esquece o concorrente, esquece do vício, você esquece de olhar os detalhes, de ser mais preciso. O melhor momento de você ganhar mais dinheiro é quando você tem esse modo crise acionado, porque você olha com mais detalhe. E às vezes é necessário que você entre nesse processinho para você ver o teu cuidado necessário que a empresa precisa. Porque quando está confortável, tudo anda mais fácil. Exatamente. Tudo anda mais relaxado. Pois é. Então, quando nós falamos do primeiro ponto aqui que é anticrise, o que acontece é o seguinte, apertou o dinheiro no bolso do consumidor, nós estamos lá na última fileirinha a ser deixado. Então, primeiro, vai ficar ferido bem supérfluos, linha branca, vestuário, lazer, diversão, iFood. A pessoa vai eliminando esses aqui na frente para só no final começar a afetar supermercado. Então, por isso, essa é a primeira razão, o primeiro ponto bom de você ter, você desejar ter uma rede de supermercado é você estar em um negócio anticrise, no Pilares das Necessidades é um dos mais importantes. Existem muitas cidades no Brasil que o maior empresário da cidade é o dono do mercado. Quase sempre. Porque o dono do mercado é o maior empresário. Sim, sim. Porque a cidade pode ser movida ao comércio e à prefeitura. Mas o supermercado vai existir, as pessoas vão comer. Sim. Então, o supermercado, além de ser antitrise, ele é uma necessidade primária. Sim. Então, a concorrência é grande, mas as pessoas não param de comer. Não param de consumir. E aí, o que volta a dizer, a mercadoria é a mesma. Eu acho que quando o erro começa, quando você para de tentar tratar o mercado com lógica, esse enquadinho. é o negócio de antitrise que funciona com lógica. Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, você começa a trabalhar com lógica. Mas quando você perde a lógica, começa a ficar achando um monte de coisa, aí você começa a ir de contramão ao negócio. Porque acho que é bom e importante separar antitrise porque você não para de vender. Mas não tem garantia de resultado. Quando nós falamos antitrise, você não tem problema de demanda. Exato. Matou a pau. É o antitrise porque a demanda é garantida. A demanda existe. Isso não te exime de crise. Se você não cuidar do seu negócio, você vai ter a crise interna sua porque você não fez o que deveria ser feito. Logo, por mais que você tenha demanda, quando você não começa a fazer o arroz e o feijão bem feito, essa demanda é repartida entre os concorrentes. E aí sim vira uma crise. Então, é um negócio com uma grande impossibilidade de faltar demanda. Não vai faltar demanda nunca. O que vai acontecer algumas vezes é devido ao aumento da concorrência essa demanda ser dividida e ficar com melhores pedaços aquele que performa melhor. Então, é isso que pode acontecer. Certo? Então, esse foi o primeiro ponto. Vamos agora para o segundo ponto que, diferente de há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha o conhecimento disponível que nós temos hoje, a informação. Então, antigamente, você tinha o dono de supermercado, lá no interior da Bahia, isolado, e ele não conseguia falar com nenhum outro dono de supermercado. E ele tocava o negócio dele meio na cabeça, no chuto, e vamos ver o que vai dar. Precificava tudo com 30% de markup. E até ganhava dinheiro lá atrás, porque você não tinha outros problemas como concorrência. Enquanto a partida você não tinha informação. Certo? Hoje, se tem outros tipos de desafios, sim, mas ao mesmo tempo você tem uma caixa de ferramentas para quem busca a sua disposição. Então, hoje você tem conhecimento através da internet, você tem tecnologia, você tem, quando eu falo de tecnologia, hoje em dia você tem RP que faz de tudo já por você. Você tem tecnologia para facilitar a sua vida, você, então quando eu falo de conhecimento, você tem grupos de network, hoje em dia você tem as associações que você conversa com outros donos do supermercado. Então, hoje em dia, depois da internet, o conhecimento ficou disseminado. então você tem muito mais informação que permite você gerir melhor o seu negócio, melhor o seu supermercado. Exato. E nesse ponto, hoje tem uma frase em inglês que não se falava, mas isso é a tradução em português. A informação é o novo petróleo. Tenta informação, tem riqueza. Então, quando o dono de mercado entende que o controle é a base de tudo e não a confiança, então quem tem controle tem informação. E quando o cara entende que o resultado dele não é olhar o que está funcionando, começar a olhar o que não está funcionando, e hoje tem informação para saber como resolver isso. Exemplo, o Hortiflute está com uma participação de 4%. Com o perfil da loja poderia ser 8%. Só que hoje ele tem informação para saber de como sair de 4% para 8%. Mas você tem, pela sua experiência, que já está em vários mercados aí, qual é a média do Hortiflute dentro do mercado de participação da loja? Eu sempre tratei que isso é um mercado de 12 perfis de loja. Cara, 10% para as capitais é uma boa média, anterior de 5% a 6%. Nossa, só isso? 5%? Eu vou falar por quê. Por quê? Nós estamos muito acostumados com o São Paulo e com o Cease aqui. Tem lugares que demoram um dia para a mercadoria chegar e emprega uma vez por semana. E fica caro. E fica caro. Por exemplo, um alface... Fica caro e a qualidade também. Um alface do Mato Grosso é R$5,99. R$5,99 na unidade. Um pêssego no Mato Grosso é R$24,99, porque eles imputam muito o uso logístico na operação. Tá, mas aí a cultura também do consumo também, isso envolve... Diminui. Termina com o consumir menos. a um pêssego a R$24,99 de combate, tem que ter comprado e comprar pontualmente. Aí termina vendendo mais o básico. O Zé, morango não se vejo no Brasil todo. Caramba. Sabia a mandioquinha? Sim. Não tem no Nordeste. A mandioquinha de água, que eles chamam lá, não é comum. No Nordeste, foi de uma mandioquinha comida de restaurante. E para a gente, é comum, porque a mandioquinha não aguenta a logística e o tempo das coisas. Então, assim, a participação é baixa porque a nossa régua é diferente. Mas tem lugares que, por exemplo, vou falar de Pernambuco que eu morei lá. Caruaru tem uma coisa chamada Seaca. Eu moro perto de Caruaru. Eu morei em Caruaru e Bairro Jardim. Caruaru tem Seaca. É 30 produtos. Se quer comprar coisa boa, você vai para Recife, que fica duas horas e meia para buscar. Então, não tem logística suficiente. Não tem logística, não tem qualidade. Porque, devido à logística, atrapalha até a qualidade. Então, de fato, o que o Dimas fala, eu também pego vários alunos... Caramba, é impressionante. Informação que eu não sabia. Eu morei lá. Ou seja, não era outra realidade. Belo Jardim e São Beduna do lado. Eu nasci em São Beduna. Mas, assim, esse mundo eu não tinha. Eu só interromper você, Thiago. Onde eu trabalhava, montou uma loja em São Beduna. Então, eu compro a fácil. São Beduna perto... Não, mentira. Era em Tacaimbó. Tacaimbó. Sei, sei. Meu pai nasceu lá. Tava de pequenininha. Pequenininha. Então, você pega vários... Eu pego vários clientes, alunos. Quanto mais longe das metrópoles eles estão, o Woodfoot tem menos qualidade e é mais caro. Aí, a gente fica assustada quando a gente fala de 12, 15% vivendo o Woodfoot na loja aqui. Aí, eu quero ver. Como é que faz isso? É igual, por exemplo, lojas muito interior, você pega interior de Minas. Tipo assim, loja 4 horas de BH. Ou loja 5 horas de Salvador. Além do problema que eles têm no Woodfoot, eles começam a ter o problema de ter que estocar mais mercadoria que o mercado comum. Porque eles não têm reabastecimento. Eles têm que trabalhar com estoque elevado. Você vai para o Amazonas. Cara, que é 15 dias para chegar um produto. Você tem que trabalhar mais estocado e o Woodfoot de lá, a qualidade é muito diferente porque a questão logística o produto vai perder na vida. Por mais que use caminhão refrigerado, tudo, acontece muito. Então, as maiores críticas... Recentemente, entrou uma rede em contato com a gente de Natal mais de 20 lojas para querer comprar o Woodfoot na nossa central de compras. E a maior necessidade deles era a qualidade. Porque deve rodar vários lugares até chegar lá e comprar no Seasa local de lá. Então, o que eles queriam? Pegar uma linha só. Não, compra o Seasa de São Paulo, já vem. Pode demorar, sei lá, 20 horas, não sei quantas horas. E já vai. Porque para chegar nesse Seasa de Natal, ele rodou, 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 rodou. Ele chegou lá, ele comprou e vendeu. E a qualidade é ruim. São dois pontos. Eu vou... Você falou do Amazonas, o Abraim, vende 700 mil reais de Woodfoot numa loja de 300 metros quadrados. A calçada é o Woodfoot dele. Eu só aconselho a comprar uma venda por semana, porque o refrigerado vende de barco. Mas ele vende 700 mil reais só de Woodfoot? Só de Woodfoot. Vende a calçada. Aí o cara vende muito, muito pra caralho. Muito, muito. Só que ele tem que vende de barco o refrigerado, porque o caminhão não aguenta todo o tempo de transporte de roupa do Pará. E vou dar um exemplo. Lembra do pessoal lá de Petrolina? Petrolina, por causa da suja de lá do São Francisco, virou um berço de exportação. Aí ele comentou comigo que é 6, 7 produtos só. O restante é caro, está com ruptura. Caraca! E é o berço de exportação de fruta. Então é importante que você, na sua região, entenda o seu mercado. Ah, isso é a realidade. A sua realidade. Falando fazendo loucura, né, cara? Eu estava em Natal semana passada. Ele falou assim, Dimas, tudo tem chocompo aqui, vende fora do estado. Só que também, se você que está num lugar que tem essa dificuldade, e você achar um caminho para se diferenciar, você estoura, cara. Aí é onde entra conhecimento, que é o segundo ponto. Então, hoje em dia, você tem network e você tem conhecimento. Então, por exemplo, onde você teria que ter nosso podcast aqui, que é um dos pontos de conhecimento gratuito? De onde você teria antigamente? Não tem. Não teria. Para um negócio que fala, meu, é o maior podcast do Brasil. Só fala do seu mercado. Rapaz, é tanta história aqui, é tanto conhecimento, que você teria que pagar muito caro para ter isso aqui, cara. Muito caro. E é de graça. Informações de pessoas que não veio do palco, né? Pessoas que viveram a realidade. Exatamente. Porque a informação está ali, aí qual que é o ponto? Antes o cara não tinha informação. Aí hoje a ignorância toma conta dele de não entender que as coisas mudaram. Então, hoje não é falta de informação. Hoje é a ignorância. Hoje o cara achar que não vai mudar, é o jeito dele e tal, porque ele sempre tocou daquele jeito. Antes ele aprendia empiricamente. Agora ele é obrigado a mudar e tem dificuldades de mudança. Hoje a principal dor é quando a pessoa demora para entender que ele tem que fazer algo diferente. Isso geralmente acontece com donos de supermercados mais antigos que não querem acessar esse conhecimento, não querem executar isso por orgulho, ego ou por não ter um nível de consciência, de acreditar que tudo mudou. Isso muda quando vem a segunda geração, que são os filhos ou netos, até quando é a terceira geração, de donos de supermercados mais jovens que herdaram o negócio de sua família, estão entrando na gestão agora, e tem uma visão mais moderna, e acessa conhecimento, e adquire consultorias, adquire mentorias, adquire tecnologia. Então, hoje o conhecimento proporciona deixar a gestão do supermercado mais leve. Então, esse é o segundo motivo. Então, hoje você tem uma rede, o que tem de ferramentas aí, seja de conhecimento, seja de tecnologia, que te ajuda... Por exemplo, o Zé tem uma rede. Então, para ele saber que o fornecedor não mandou para o produto certo, tem que ter uma RP que tem o pedido de compra. Tem que bater custo, prazo de pagamento, tudo. E bate sete anos, se estiver alimentado... Como você ia conseguir fazer isso se não existisse essa tecnologia antigamente? Não tem como, cara. Eu lembro, assim, vagamente, como a nota fiscal, quando eu entendo que era 2004, cara, era como se fosse uma escritura de um imóvel, cara. Porque se perdeu a nota fiscal, você perdeu tudo. Não tinha a XMF. Não tinha outra. A nota fiscal, você perdeu o processo. Acabou, né? Então, assim, hoje mudou tanta coisa. E, por exemplo, eu acho que o divisor de águas que a quantia de informação trouxe é que o dono de mercado, hoje, ele consegue pegar um ponto ruim e montar uma loja boa. Antes, o ponto do mercado era uma coisa inegociável. Se o ponto não for bom, a loja não prospera e o cara não consegue levantar. E hoje, você pode pegar um ponto do zero em seis meses e levantar ele. Porque ele tem tanta informação, primeiro, do como fazer e, segundo, de como chegar no cliente. Porque você depende, antes, de panfleto. Você vinha pão de açúcar, carrefour, fazendo panfletagem. Os panfeteiros, que, na época, nós já era pacoteiro. Você hoje é pacoteiro, você é panfeteiro. Você tem duas opções. Eu vi o pacote. Você já foi panfeteiro, já? Já fui os dois. Eu comecei do lado de fora. Depois fui colocado pra lá de dentro. Na sombra, eu tava pegando. Eu já fui um panfeteiro. Tava na sombra. Trabalhando com um panfeteiro. O panfeteiro é terrível. Não, eu era um panfeteiro fiel. É? Não. Olha o exemplo aqui. Fiel, cara. É umzinho em cada portão. Aí, quando chegar no final do dia, todo mundo... Acabou, acabou. Acabou e eu consegui um monte. Fui, cara, sabe que eu tô me dando medo? Na verdade, eu era honesto, caramba. Ou era gordinho, ficava assado. Tinha cara que tinha frota de perua pra fazer isso aí. Frota de perua! Quebraram tudo, cara. Quebraram de perua. Aí, por exemplo, só dependia disso. Era um jornal de 15 dias. Eu lembro da Rede Valor, que era dois jornais por mês, cada 15 dias que fazia. E hoje... Então, se o mercado não fosse conhecido, não fosse um ponto bom, não tinha espaço pra ele. Começar do zero, sem essa informação, era terrível. Não, era difícil você abrir outra loja. Porque sabia que o ponto de equilíbrio, o ponto de maturação, era há três anos. É difícil. Mas agora tá tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Então, o segundo ponto é que você tem conhecimento e a disposição pra você poder crescer. Coisa que não existia na época, se você é dono de supermercado jovem, na época dos seus pais. Então, esse é mais um ponto positivo. O terceiro ponto é volume. Supermercado é um dos negócios mais volumosos que existe. existe. Então, hoje nós batemos... Me fala qual o comércio que vende mais. Acho que o único palco do supermercado é pôs o gasolina. Porque é uma necessidade não tão forte quanto a gente. E vende muito volume. Vende volume. Mas, Tiago, só vou dar uma pergunta sobre o assunto em transição. Antes... O Zé, quando você vendeu o dono de mercado, mais tempo que a gente, a precificação é aquela coisa, 30%, 40%, 20%... É. Que era o natural, né? Que era o que eu te ensinava. Foi o que eu... Todo mundo te enxergava com essa ideia de... Como é que é? Que o preço é 30%. Aí você... Eu não tinha informação, eu não tinha informação do... Que tem hoje aqui, que você... Isso não é uma regra. Para mim, era uma regra. Aí eu pegava... Então, eu usava essa ideia... O que você aprendeu. Eu aprendi, porque era assim, você tinha medo de fazer diferente. E aí, você não crescia porque você tinha medo de ganhar onde podia ganhar. E como você não ganhava, você não tinha medo de perder onde podia perder. Aí o volume, Tiago, era um limitador. Porque era o terceiro assunto. Pô, às vezes é porque você ficava tão caro que não tinha volume. Sim. Ou às vezes é porque você ficava tão barato que não tinha dinheiro, lucro para ter volume. Você sabe o que eu aprendi com o cara? Quando eu mantei o mercado sem minha padaria, eu mantei o mercado. Aí, primeiro que eu mantei com três check-out. Aí já era computador que eu não existia. E eu não tinha esse know-how do mercado de precificação. Porque eu tinha uma mercearia, cara. Mercearia é 30% e acabou. E era um mix de... Eu tinha 50 itens, 60 itens, é por aí. Aí eu fui para o mercado com um mix grande. Aí tinha um amigo meu que era cunhado do dono do Nagumo, que estava no Nagumo. Ele tinha duas lojas com outras irmãs dele. Ele estava... Saiu fora da sociedade, enfim. E estava... Quebrou. Fez um monte de parceira aí. E está querendo botar... Ele ia conversar com ele muito. Ele virou meu amigo. Ele falou, cara, eu vou botar no mercado. Eu vou vender... Vou vender a mercearia, arroz, feijão, preço e custo. O resto eu pôr mais, mas tudo preço e custo. Tudo preço e custo, cara. Eu falei, cara, essa é a conta, cara. Feijão, arroz, óleo, açúcar, preço e quase preço e custo. Eu coloco mais nos outros, cara. E vou vender muito. Eu falei, cara, eu fui com essa ideia, cara. Aí eu coloquei preço e custo. Falei, então é isso. Então, no mercado, bombou. Você tem que ter a margem pouquíssima. Eu coloquei tudo. Ganhar dinheiro é a solução. E o volume, ele muda um pouco o jogo. Porque antes, as pessoas tinham medo de abaixar o preço porque não vendiam mais. Então, eu falava assim, se eu abaixar o preço, perder margem de 50%, eu preciso vender o dobro. Sim. Como ele não tinha como se abaixasse a margem de 50% e não garantia que eu vendeu o dobro, ele tinha muito medo de fazer a promoção. Sim. Hoje, você pode abaixar a margem de 30% para 15%. Você tem meios de vender e vem de vender 10%, você vender 20%. Sim. Porque antes, eu vou dar um exemplo que eu me lembro do Catuxa. A mãe do... A tia do Rafael tinha várias avícolas. E a da avícola virou mercado. A avícola não é quebrou, né? Não existe mais. Muito pouco. E aí, o pai do Rafael vendia salsicha e linguiça que se uniram e montaram ao supermercado. Então, veja... Caramba! Nasceu o mercado aí. Foi assim que nasceu. Ah, era um avícola que daí vendeu essa loja. E muitos dos antigos, eles começaram com um ramo completamente paralelo e se tornou mercado. Então, quando o cara que tinha o açougue virou-se com o mercado, o cara que tinha o açougueiro de mercador, as mercadorias entraram ali com uma tentativa. E um monte de açougueira virou mercado. E açougueira virou mercado. Muito, muito. Hortifruti. Hortifruti. Mas a mercearia do cara entrou na marretada e nunca aprendeu a precificar. Porque hoje a maior dor é essa. É você precificar aonde você consegue ter equilíbrio. E o volume era limitador porque o cara ou ele vendia muito barato e não tinha dinheiro para poder comprar de novo ou ele vendia muito caro e não vendia porque ele puxava o volume. E hoje o volume é o que faz você crescer. E nesse caso aí que está falando aí do fato de você virar rede, é onde entra que você consegue precificar melhor? Porque você compra muito melhor. Muito melhor. Você compra muito melhor. então você pega volume, puxa volume, cara, e você consegue precificar melhor. O cara tem preço para fazer promoção e tem... Porque você não faz promoção do mesmo produto direto. Comprou um volume legal, fez promoção, sobrou um pouco, você vende na margem lá em cima, cara. E outro ponto, quando nós estamos falando do terceiro item, que é volume, olha isso aqui que eu vou falar aqui agora. Cada vez mais... Vai ficar cada vez mais difícil para os outros modelos de negócios físicos. Por quê? Observe tudo o que tem... Escuta isso aqui. Tudo o que é físico hoje, tudo o que é físico, está sendo vendido em alta demanda de forma online. Então, quando você pega acessórios para celular, tem tudo no Mercado Livre, na Shopee. Roupa, tem tudo na Shopee, na Shen, no Mercado Livre. Perfume, eu compro perfume importado pela internet. não compro em loja física. Eu não compro mais nada quase em loja física. Móveis, você tem aquela... Tem as famosas agora Madeira e Madeira, a Mogli, acho que é Mogli. Móbeli, Móbeli. Eu comprei muitos móveis já por essas lojas. Não vou mais em lojas de móveis. Tanto é que a Casas Bahia entregou centenas de pontos do Brasil afora. Então, olha só o movimento que está acontecendo. Praticamente, vários tipos de negócio físico estão acabando. Porque o hábito do consumidor está em comprar quase tudo na internet. Com isso, só rapidinho, Zé, deixa eu terminar aqui. Com isso, o único negócio volumoso, forte que ficou, vou te falar. Supermercado, farmácia, que é algo rápido, a pessoa quer comprar na hora, posto de gasolina. e açougue. Açougue? Ainda vem dentro do mercado. Esse ponto que aconteceu, que nós falamos agora, desses outros negócios virarem supermercados, foi um outro movimento. E nós falamos também das avícolas, também acabou porque o dono do supermercado começou a queimar ovo no supermercado. O dono do supermercado não entendeu que ovo é gerador de tráfego. Acabou com as avícolas. Depois do dono do supermercado não entendeu que você volta. Acabou com as padarias. Ou com o convite, 999, você faz uma arruaça. Uma padaria muito boa. Acabou. O que acontece hoje é o seguinte, ou esses outros negócios de alimento é específico e diferenciado ou ele acaba. Ou ele é uma padaria específica e diferenciada que vende experiência, que é o happy hour para a pessoa sentar lá, tomar um café, pegar aquele colonial ou ela acabou. Ou o açougue vende aquela carne diferenciada, tipo, não é tão bom o bife lá. Ou são aqueles açougues gigantescos, que são, grande parte deles, meio irregular. Contata o açougueiro para pagar o dia. E aí ele consegue ter lucro. Pesa, cobra um quilo, o cara leva 800 gramas. Ou eles vão, ou é um oba, que é um hortifruti diferenciado, ou esses negócios acabaram. Por quê? Porque supermercado é o negócio mais volumoso que existe. Então, logo, o cliente, não existe, não existe negócio físico que circula mais gente no supermercado. Me compara, me fala qual é o tipo de negócio que tem, entra mais cupons por dia. Não existe, é o supermercado. É o supermercado. Então, o que acontece? O supermercado que antes era só mercearia, ele foi acropando açougue, ele foi acropando antifruti, foi acropando padaria, e agora está entrando cada vez mais coisas dentro do mercado. É, é, é. Entendeu? Coisa de cachorro, tem tanto pet no mercado. Tem mercado investindo na parte pet. É, pizzaria, restaurante. Tudo, naturais, tudo. Vai entrando tudo. É, você vê lá o Royal HyperCenter que eu fui lá, tem a parte de restaurante, tudo, 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 tudo. Então, o que acontece? Olha só esse movimento que vai acontecer nas grandes metrópoles. Com o crescimento da internet, o consumidor comprando quase tudo da internet, o jovem que está, essa nova geração, vai se haver uma grande demanda de pontos comerciais disponíveis e já está acontecendo. Observem nas grandes vendidas que se não tem grandes pontos com placa de alugas nos dias de hoje, que não existia isso anos atrás. Meu, Guarulhos, a Dom Pedro aqui, era o mais caro do... Absurdo e caro. Está lotado de salão vazio, cara. Salão vazio. Mas lotado. Lotado. Tem placa demais, cara. É o que eu estou falando. Depois da crise do Covid, que fechou um monte, não abriu um monte mais demais. E baixaram o preço e não alugam, cara. Sabe por quê? Porque a Covid, ela gerou uma aceleração da experiência de compra na internet. Que é o que você falou, que eu ia falar aqui, que você falou reflete à Casa Bahia, à Magazine Luiza, eles não entenderam, é lógico, ninguém esperava a Covid. Não entenderam que já existia a compra, porque a Magazine Luiza cresceu, deu um boom aí, vindo pela internet antes da crise já. Só que depois da crise, cara, eles desandaram. É só prejuízo, porque descobriram que o pessoal descobriu que é um negócio que não precisa comprar. E é tão seguro que você, no caso deles, que você compra, o meu irmão comprou na geladeira, veio amassar, ele pegou, pediu devolução, e não vieram buscar, ele comprou outra, ganhou outra geladeira, porque o cara ficava mais caro voltar para tirar todo o transporte, do que tirar, ou seja, a confiança de você comprar e receber um negócio bom em casa. Olha só, olha o que acontece, olha isso aqui. Por que a Magazine Luiza disparou lá atrás? Porque ela foi a primeira a entender o digital e bum, estava nadando de braçada. Quando veio a pandemia, ela cresceu mais ainda, só que todas as outras entraram, Casas Bahia, quais foram as concorrentes aí? Todas as outras, de linha branca, entrou, depois você entendeu. Logo, vai cair a demanda da Magazine Luiza que ela estava reinando sozinha. Quando entrou todo mundo, a Casas Bahia começou a fechar loja, fechar loja, fechar loja, fechar loja, fechar loja, vamos para a internet, é o mesmo estoque, um CD já era. Casas Bahia tinha, no caso do Dom Pedro, tinha umas sete lojas. Era muito, eu lembro da Marechal que o São Miguel era muito, uma do lado a outra. Se tiver duas, é muito hoje, cara. Exatamente. Quem gostar de trabalhar em emprego bom era vendedor da Casas Bahia, que ele ganhava uma baita comissão. E aí, olha só isso aqui que acontece, olha o que o consumidor faz hoje. Ele quer comprar algo online, ele vai na loja, ele olha, ele olha o preço, cara, se for calçado, calçado, ele vai lá, caroça a loja de calçado, bota o tênis, olha na marca, olha o tamanho, olha tudo, vai lá na internet, e compra o mais barato. Mais barato, cara. Não tem a comissão do vendedor, não tem a comissão do vendedor. Tem um tênis nos Estados Unidos, eu não sei o nome da loja, que a loja física de elétrica estava se perdendo e eles estavam começando a quebrar. Só que a indústria estava usando a loja física como se fosse o monstruário dela. Aí, em vez de começar a vender mercadoria, ele vende, só que ele cobra como se fosse um rolo de espaço no metro quadrado para virar monstruário da Samsung, da LG, das marcas, porque as pessoas vão lá, veem o produto e compram na internet. Já tem Magazine Luiza assim, já. Se você fechar toda a loja física, o contato com o produto acaba se perdendo também, porque as pessoas gostam de ver se é bom e tal. Mas eu acho que banco também perdeu muito. Banco entregou muito. Bem lembrado, Dimas. Você é louco. Meu, lá, entre o Imbé, fechou Itaú, fechou, acho que é, Itaú, tem mais outra. Os bancos fecharam um monte de agência, não compensa mais. Mas lembra que era um inferno para você pagar uma conta? Era. Esse é louco, Eu acho que é assim, quem mais se ferrou foi Casa Lotérica. A Casa Lotérica é o próximo. ainda existe. Porque as pessoas... Está no jogo ainda. Mas está tudo feito em internet. Não, a Casa Lotérica era um gerador de tráfego. O Duro Casa Lotérica era tipo carto horário. Não falha. Porque carto horário ainda é físico, então esse mantém. Mas a Casa Lotérica não era o repagamento. Mas está mudando bastante já também. Mas mudou muito, mas antes da pandemia, na frente da casa tinha o Casa Lotérica. A fila era de umas 500 pessoas. É, o dia inteiro. Era um gerador de tráfego pesado. Os caras vendiam água na fila. Dimas, eu cheguei, eu cheguei em contato. Lá em Tremembé, por ter menos de 50 mil habitantes, só cabia uma Casa Lotérica. Não, duas, duas, duas. E já tinha as duas na cidade. Eu cheguei aí na agência da Casa Lotérica, as duas que tinha, e dá o meu nome para o cara e deixei meu telefone. Eu falava para ele que se ele pôr a Casa Lotérica no meu supermercado ele não paga aluguel. É de graça. Porque eu entendia que era gerador de tráfego. Hoje não precisa mais. Meio milhão a Casa Lotérica. Os caras estavam cobrando aqui para a concessão. Meio milhão. E os caras pagavam. Tem aquela hotel que vai valendo um milhão de reais. Você vai acabar. A Casa Lotérica se perdeu. E assim, o tráfego de pessoas ficou mais difícil. Porque como trouxe muita acessibilidade, então negócios muito grandes que não tem pessoa é caro. Os hipermercados começaram a se perder. Hipermercado ou divide com essas lojas de Verói Merlin, essas lojas de Centro e Caxilho e tal, ou ele precisa vir a Tacarejo. Vocês conheceram o Oeste do aeroporto? No Oeste, sim, mas... Do aeroporto? Qual aeroporto? O aeroporto Congonhas? Não. Quando saí do aeroporto Congonhas, você descia em direção ali a Santo Amaro, a Zona Sul, tinha o Oeste, que era um quarteirão todo de quatro andares, cara. Imagina o custo de um negócio desse, cara. Meu, o shopping era pequeno. Era enorme. Era enorme. Quando começou a virar, o pessoal falava assim que para poder esvaziar o estoque no Saldão foi quase um mês de tanta coisa que tinha aqui na loja. O eletro era enorme. E aí, ele ficou insustentável depois da pandemia. Virou a Tacadão, açaí. E metro quadrado, o pior açaí que tem em São Paulo é lá, de tão grande que era a loja. Só que no passado, o hipermercado era sinônimo de bom negócio. Só tem cinco e está tão pesado, você não veja, o custo fica caro. E lá o metro quadrado é muito caro no mercado do aeroporto. Imagina o... Então é insustentável. O Pão de Açúcar, onde eu morava ali no Jabaquara, eu quando... Primeira faculdade que eu fiz, eu tinha 19 anos, eu fiz curso com o encarregado de padaria naquela loja. Naquele ano dava prejuízo a loja. Mas era a loja lá da rodoviária, então era um ponto muito bom do Pão de Açúcar. Então eles financiavam prejuízo, financiavam prejuízo para não perder o ponto e eles dividiram com pet shop, com pets e reformaram a loja para ver aquele novo modelo do Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar tem uma loja mais cara e não tem volume. Quando eles ficaram lojas muito grandes, ficou insustentável. Porque mudou o perfil de consumo. Mudou. Porque eu tive um cliente que fazia compra no mês, o cliente das metrópoles. Hoje ele faz no dia a dia. É semanalmente, diário. É o mercado de vizinhança. Exatamente, cara. E aí os caras começavam a... Isso ferrou o zíper mercado. As pessoas pegavam, os pessoal que já era a etiqueta, o cara pegar no mês, que eles ficavam pegar o carro dele e ir lá para o Mercadão Grande, para o Pão de Açúcar. Isso, o zíper. Carrinho, três carrinhos de compra. Isso, era isso. Cara, acabou. Acabou. Porque os mercados de bairro também evoluíram na qualidade. Evoluiu, isso. A considerada o mercado, quem tinha um piso de granito, quem tinha de... Foi isso que matou o zíper mercado. Acabou. Foi isso que o mercado que acabou tudo. E eles se adaptaram. O mal hoje é que o dono de mercado não quer se adaptar. Ele tem que achar que as coisas tem que funcionar de maneira orgânica. O exemplo claro disso é o dono de mercado que acha que hoje ele não entendeu que volume ganha o jogo. A mercadoria vende sozinho e ele está perdido. Está perdido. Se vende sozinho, está vendendo um pouco. O que você não faz algo para começar a vender, mas está vendendo um pouco. Então, aquele pensamento, ah, toca a Marcia, ele vende sozinho, se eu tenho que vende sozinho, aí você está ferrado. porque se o jogo é de volume, como você acha que o Thiago vende sozinho é vender volume? Acabamos de falar que o volume ganha o jogo. Se vende sozinho, ele deixa o volume e mora. Isso aí, cai naquela ideia de antigamente que a pessoa fazia uma lista para ir no mercado fazer compra. Hoje, você não vai ver mais. É onde não vende sozinho, é onde você vende para o mercado. Você força a vender. Você força a vender. Porque antes era travadinho ali. Não, depende de como você expõe, aonde você põe. Você tem que entender que o seu mercado é um trabalho que não é fácil. É um trabalho que você gera necessidade das pessoas ao ver. Impulso e conveniência no tal. Faz com que ela perceba a percepção de oportunidade. Compra sem precisar porque acha que está em um local que está legal. Isso aqui é legal. Vou levar isso aqui. Isso aqui estou precisando. Você cria necessidade na pessoa quando você expõe o negócio de uma forma bem atrativa. E aí você começa a construir informação, você consegue criar novos parâmetros. Eu lembro do discurso da Fodima, que eu gostava de vender arroz. Ela falou, arroz dava 30%. Na época, um repositor vendia 200 mil reais, aonde um real valia muito o dinheiro. Então, se eu tivesse cinco funcionários, eu vendia um milhão de reais de cesta básica. Então, eu não queria vender o restante. Esse tinha porque era importante. Eu não queria vender o restante. Eu queria vender arroz e feijão, cesta básica, óleo. Porque eu falava custo baixo, eu ganho na margem e tenho alto nível de consumação. hoje, ela falou assim, arroz e leite, eu já não me procuro mais com isso, eu danço quando eu falo uma música. Você abaixou a régua, acompanha, se eu ganhar na compra, eu ganho dinheiro. Se eu não ganho na compra, eu não ganho mais nada. Ela falou assim, em 20 anos, o jogo mudou completamente. então, hoje é mais fácil porque eu consigo ganhar 50% no açougue. Eu colocava o arroz na cara da loja, na cara da loja, já para mostrar. Queriam vender arroz. Queria vender arroz. Queria vender arroz. Queria vender arroz. E hoje virou commodity, cara. A commodity chegou ao varejo. A commodity chegou ao varejo. E caiu o consumo também, né, Dimas? Porque antigamente você vinha das famílias que nem meu pai, se não me engano, foram 8 ou 9 irmãos. Consumia muito, né? Muito. Mas você vai caindo. Hoje, aí vai caindo. Mas depois meu pai teve... Não, meu pai teve muito. Ele sabe que o demônio tem, cara. Seis filhos com quatro mulheres diferentes do meu pai. Mas só que eu só tenho um filho. Não penso em ter mais. O seu pai teve seis filhos com quatro mulheres diferentes? Dois da mesma idade. Eu não... Sem ser gêmeos. Ele não sabe. Como que isso acontece? Eu nunca tinha feito essa conta, cara. Ousado, hein? Tá rindo que meu pai teve seis filhos com quatro mulheres diferentes, dois da mesma idade, sem ser gêmeos. O seu pai veio e o seu pai virou uma vida. Não, não tem nada de errado aí. Não, não. Eu acho que você pode ter errado aí. Não, e detalhe. Ele tem uma filha que é mais velha que o meu filho. Nossa. O Lipe fala, ô pai, vou chamar a Maria. Chama Maria o nome da menina. Maria de tia, não. Ela é mais nova que eu, pai. Mas sabe, assim, brincadeira, só um pouco, quando o seu pai for descansar, eu acho que o cara cresce na tua vida. Me conta como você... Me conta a tua vida, porque o cara ganha emoções, hein? O cara, ele veio quatro tipos de relacionamento com seis filhos. Imagina como deu essa cabeça do cara. Olha, muito desencanado, ele ficou maluco. Não, muito desencanado. E aí, aí chegou na minha geração, eu tenho um, já quero parar, já. E aí você tem a geração, agora que nem fica até. Tem pet. Como é que vai vender arroz? É. Então, por isso que o mercado está colocando pé dentro do mercado. Ele é o cara que... Mas a adaptação também é uma nova palavra que não existia antes. Antes, o conservadorismo que rirava, ah, eu vou fazer arroz e feijão com arroz e feijão. E não se você não precisa fazer arroz e feijão, mas se você não se adapta, você fica para trás. As pessoas estão consumindo... Ah, vamos voltar ao tema do podcast. Não tem crise porque não cai a demanda, mas a demanda toca de forma. Sim, sim. Hoje, por exemplo, almoçar e jantar a comida é incomum. Muito comum. É incomum. Almoçar e jantar a comida. O pessoal não engordava naquela época, porque hoje a gente tem medo de comer, jantar, comida para a época que engorda. É porque eu acho que naquela época não engordava porque o pessoal era menos sedentário. Não tinha... Televisão era para poucos, não tinha internet, não tinha nada, você ia pensar o que fazer. Vai jogar bola, vai fazer o quê, transava mais. Por isso que saia mais vídeo e não tinha televisão. Então o pessoal não engordava. Vou jogar a minha televisão no lixo, por isso que na minha casa só tem duas, não recebe o que eu nem olho. Então, gente, nós estamos falando nesse tópico aqui de volume de vendas. Vamos voltar. Baseado em tudo nisso que nós falamos, o supermercado é o negócio que você vai abrir físico que é o que tem mais volume de vendas. Isso é indiscutível. Nada bate no supermercado. Você pode falar, Tiago, mas o posto de gasolina vende pau a pau. Pode até vender, mas o mix é reduzido e não há a possibilidade de você gerar margem porque ele não tem o mix. Então o supermercado ainda é o melhor negócio físico que existe. Tiago, e sabendo que é o seguinte, é um setor que hoje que tudo aceita para você agregar dentro. Tudo, 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 se surgiu no mercado, põe no mercado o que vende. Tudo, tudo, tudo. É um ponto importante. Botou que vende desde que você comunica. Desde que você comunica, que é o próximo tópico. É, mas o volume só vai para fora desde que você, a galinha vende porque canta. Ah, não, então o Dima do Tiago Zé falou assim, tem o meu negócio de volume. O fato de você comprar volume é vender volume. Sim. E o fato de você comprar, você ter a vender volume, você precisa comprar para vender volume. não é chegar, eu vou dar um exemplo assim claro, até poder mudar o tópico. Hoje, parece que o Dima do Mercado tem mais medo de não bater o compra e venda do que vender. Ah, tem que bater o compra e venda, bater o compra e venda porque ele sabe se não bater o compra e venda falta caixa para ele e ele entenda. Até eu entendo. Só que se você vende 10 caixas de ovo por mês e você sempre comprar 10 caixas de ovo, você sempre vai comprar 10 caixas de ovo, mesmo você não vai crescer. O jogo é, pô, a 10 caixas de ovo, cada bandeja vai sair a 15 reais. Meu amigo, se eu comprar 20 caixas, você faz a 10 por 1? A bonificação de 9% ou 10%? Ah, eu faço. Beleza. Você consegue me dar um pouco mais de prazo de pagamento? Eu dou mais uma semana. Você aumentou o prazo de pagamento em mais de 7 dias, mas você dobrou o volume. Você ganhou uns 10%. Aí que está o jogo do volume. Porque não ajuda você a comprar barato ou eu vou comprar volume. Você abre a torneira da compra, mas não ajusta o raio da saída, você estoura. Então, a informação... Assim, você percebeu que a gente foi mandando demanda, informação, maneira de crescer. Então, é um negócio perfeito porque cada problema tem uma solução também. É um casado com o outro. Sim, sim. Que nem, ah, eu preciso crescer para ter volume. Mas não é comprar volume, é vender volume. As pessoas começam a estercer para o mercado e o mercado vindo a venda, não a compra. Então, o dono de mercado é o dono a comprar, mas eu não fico preocupado em como vender. É, comprar bolso pra caralho, mano. Mas pagar é ter isso. Quando chega o boleto... Rapaz... Antigamente, eu não... Eu tinha vontade de dormir, eu não tinha tempo para dormir, porque eu trabalhava na minha padaria de madrugada, noito, então, o meu desejo também era ter tempo para dormir. Hoje eu tenho, mas, às vezes, o boleto não deixa. Você olha o fluxo de caixa e fala, meu Deus, quando você tem fluxo de caixa. Bom, gente, então falamos sobre três pontos aqui, supermercado anticrise, o conhecimento hoje está disponível e é um negócio físico com mais volume de vendas que existe. Vamos para o quarto ponto aqui, que, diferentemente de antigamente, é a parte que o Dimas até chegou a citar, que é a comunicação e o marketing. Antigamente, para fazer um supermercado vender, era somente você pegar e abrir o ponto lá, porque tinham pontos excelentes, porque era pouca concorrência, era só você colocar a loja lá, abria, vendia. Aí você tinha as formas de fazer marketing, distribuir um jornalzinho, um carro de som, se você fosse uma grande rede, ia para a televisão, rádio, ponto. E essa era a forma de comunicação. Depois que veio a internet, tudo, marketing digital, essa comunicação ficou mais barata e mais eficiente, porque está todo mundo aqui nesse bendito desse celular e basta você saber aparecer para eles aqui, ponto. É mais cirúrgico, eu falo que antigamente você fazia propaganda de televisão, era tiro de metralhadora. Jornalzinho, tiro de metralhadora. O que é tiro de metralhadora? Você atira, nem sabe onde você vai pegar. Então você entrega a jornal, você contratava lá 20 mil folhetos e um raio que você entregava maior era 3KM, carro de som rodava em 3KM, é aquilo, você está atirando para tudo quanto é lado e a televisão, você era obrigado a comprar por região. Você que ia contratar uma Globo da Vida, tinha as regionais. Só que a regional, às vezes você está aqui em uma cidade, você pagava o preço por 3, 4, 5, 6 cidades que aquela região atendia. Eu fiz isso em Moji. Você pagava o preço em Alto Tietê. Alto Tietê. Isso, ótimo exemplo, Eu fazia lá TV Diário que é filha da Globo. TV Diário. É, TV Diário que é filha da Globo. Isso, TV Diário. Então olha só, o Zé tinha a loja de Moji das Cruzes, fica na região do Alto Tietê. Junto de Moji, você tem Moji, Suzano, Roa, Ferraz, Itacoa, Arujá, o que mais? Eu lembrei. Itacoa, Ferraz, já falei, né? Tem Bidimirim, Sarezópolis, é um monte de cidade. Ele só tinha uma loja em Moji. Ele ia contratar a filhada da Globo, que era TV Diário. Ele pagava um pacote que pegava todo mundo aqui, mas ele só queria se comunicar com o povo de Moji. Não tinha como medir. Não tinha como medir. É. Entendeu? Já hoje não. Centralizar. Hoje, o Zé tem quantas lojas? Oito? Seis. Seis. Seis lojas. Ele pode pegar, rodar um tráfego pago para essa loja. Você coloca o raio lá de cinco, seis, sete, oito, até dez KM, acredito que vem cliente. Um raio aqui, um raio aqui, um raio aqui, faz tráfego pago, só pega o povo dessa região, já era. Marca até a idade das pessoas que você quer atingir. Tudo. Segmentação de tráfego. Acabou, cara. Olha que negócio, cara. Então, hoje, e você está aqui, que é onde todo mundo está. Tiago, há alguém que não tem todo esse conhecimento para fazer isso aí. Ele consegue encontrar aonde? Hoje nós fazemos, inclusive, hoje eu tenho uma agência de marketing especializada de supermercado, onde nós podemos fazer o seu marketing. Coloca aí na tela. A Supermarketing SM. Nós podemos fazer todo o seu marketing, seu tráfego pago, treinar a sua equipe, encher o seu contato do WhatsApp, enfim, dá para fazer tudo. Para fazer isso aqui que você falou. Tudo. Nós fazemos tudo hoje. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Esse aqui, você pegava um jornalzinho. Esquenta um pouquinho, Sérgio, você está muito gelado, eu estou com frio já aqui. Esquenta um. Espera aí, produção. Esquenta um ar-condicionado aqui. Olha, qual é a diferença? Olha isso aqui. A diferença é o seguinte. Carro de som. O carro de som, ele vem de uma época que a dona de casa ficava em casa durante o dia. E o homem, o provedor, sairia para trabalhar. Hoje, essa geração, a mulher trabalha. Então, se você pegar boa parte das casas durante o dia, está mais a senhora, a tiazinha, a avó, está em casa. A dona de casa, a mulher, ela está trabalhando igual o homem. Então, você passa o carro de som para quem? Para quem você passa os carros de som? Não tem ninguém em casa, velho. Todo está trabalhando. Outro ponto. Antigamente, o carro de som jogava na rua, a tarde, a sua hora fervia. É, hoje não. Põe lá que... Hoje não. Hoje, você mandava o folhetinho. O folhetinho caríssimo. O moleque jogava fora. Essas empresas de peru, eu jogava fora. Você que não é? Que eu peguei, eu já contei a história. Você já viu isso? Eu já vi no poeiro. Eu vi o cliente entregando o pacote aí. Você nunca viu a história que essas empresas roubavam? Não. Nunca viu? Eu tenho uma história do CETA. No CETA, nós pegamos duas empresas. A empresa roubava. Roubava o quê? Jogava milheiros e milheiros fora. Ah, tá. Cobrava o dono do supermercado para o milheiro e jogava fora. Você sabe quando eu descobri isso? Eu falei, meu, tem coisa errada. A conta era tão dita que não fechava. Tipo, as caras cobravam 35 reais para o milheiro. É isso. Cobrava para o milheiro. É isso. Aí, você mandava lá 10 mil jornal para o cara. Aí, dá o quê? 350 contas. O cara vinha com 6, 7 moleques e um motorista ainda. Aí, você fala, peraí, mas sabe por quê? O cara, como o cara vai pagar 7 moleques? Era muito nítido que o negócio não fechava, que fazia isso aí. Porque o cara pegava lá 35 reais para o milheiro que o cara cobrava. Eu nem lembro. Era isso. Aí, pagava isso aí. Aí, pegava 20, 20 mil, mandava para duas lojas. O cara colocava uma perua aqui, outra perua lá, com o motorista, com mais 6 meninos. Vai ganhar quanto? Para rodar o dia inteiro em gasolina. Escuta esse caso aqui. Eu tive um caso no CETA, que esse caso é cabuloso. O CETA era tão grande que uma empresa só não dava conta de fazer. Essas empresas de peruas com os meninos. Então, você distribuía em 4 ou 5 empresas. Então, lojas de Guarulhos eram uma empresa. Alto Tietê, autoempresa. Zona Leste, autoempresa. ABC, autoempresa. Interior, Jundiaí, Americana, Sumarena, tinha loja autoempresa. Vale do Paraíba, onde eu estou, era autoempresa. Então, você pagava para várias empresas. Aí, nós pegamos um dia, veio uma denúncia de uma casa de reciclagem que acharam vários blocão, que era o milheiro, dentro da casa de reciclagem. Tinha um pallet lá. Caraca! De folheto. Um pallet. Aí, chegou para nós, aí trouxe o folheto, aí o cara falou, Tiago, está assim, 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 assim. Falei, faz o seguinte, não tinha só nosso, tinha de todos os clientes do cara. Caraca! Eu liguei, na hora que o cara falou, eu falei, eu quero de todo mundo, eu não quero só o meu. Porque é aqui que eu vou pegar. Manda de todo mundo. Aí trouxe várias redes daqui. Ponto. E aí, tinha uma rede que tinha acabado de inaugurar, Semar Bertioga. Tinha acabado de inaugurar o Semar de Bertioga. Semar era um dos clientes do cara. Aí, o que acontece? Eu falei, é aqui que eu vou pegar. O Semar acabou de inaugurar. Por quê? Porque na hora que eu fosse confrontar, o que ele poderia dizer? Que foi a empresa das outras regionais, o cara poderia falar, não, não, foi eu. Cinco empresas prestam serviço para você, como é que você prova que é a minha? Sim. Onde eu tirei a dúvida? Semar de Bertioga. Então, quando eu chamo o dono da empresa para questionar por que tinha milheiros e milheiros no nosso jogado fora, antes de perguntar, eu chamei ele para uma reunião comum, coloquei ele aí, falei, e aí, como é que está o negócio? Está indo bem? Ele está indo bem. Ele falou, você pegou, quem foi o Semar de Bertioga que inaugura agora ele? Eu? Aí, peguei. Acabou. Quando ele falou isso, eu falei, mano, está acontecendo isso, 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 não, 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 não. Eu tirei o mineiro do Semar de Bertioga e coloquei em cima da mesa. Você não falou que você faz Semar de Bertioga? Não tinha, não tinha outra empresa. Ponto. O que aconteceu aí? Eu falei, ou nós vamos dar baixo todos os boletos, você vai pagar o prejuízo, ou eu conheço os donos dessas redes, eu vou em um em um, essa empresa acaba hoje. Ele, não, 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 pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a empresa de jornal roubava, nem os moleques jogando fora do boeiro. Ele recolhia para distribuir e levava lá e... Cobrava X milheiro do nosso e dos clientes dele, não era só nós, dos clientes dele, mas só distribuía X. Tipo assim, cobrava 100% e entregava 70%. Era isso que essas empresas faziam. Depois nós pegamos outra que o cara teve que dar uma Hilux para pagar de volta. Caraca, uma Hilux? Duas empresas, nós pegamos a maior que tinha na época. Então era isso que acontecia. Acabou, porque hoje em dia quase nem um supermercado mais está no impresso. Mas o que acontecia no impresso também? Você pegava um folheto, você trouxeria para alguém da casa pegar. Sim. Hoje, se você faz um tráfego pago, você tem contato no WhatsApp, pode morar quatro pessoas numa casa, você precisa de um só, de um, ele por ver eles, entre os outros. Hoje, você faz um tráfego pago, a pessoa pega o seu tabloide e manda no grupo da família. Ele mesmo faz a propaganda. O próprio consumidor faz a propaganda para você. Por isso que o digital hoje é disruptivo. E tem ainda o lance da televisão que atirava para todo lugar. Então hoje, para você crescer e ter uma rede, você vai ter um marketing centralizado muito mais barato e muito mais eficiente. E é necessário ter. Não, não tem como sobreviver. Porque o Dima falou, antigamente vendia no orgânico, hoje não vende mais nada no orgânico. Não dá para ficar sem. É questão de sobrevivência. É a mesma maneira de ser possível de uma correlação de perca. É sobrevivência. Você precisa de marketing. O vende sozinho não existe mais. Não existe, não existe. O seu cliente é assediado por todo mundo. Por todo mundo. Falou tudo, Dimas. Assediado por todo mundo. Não assede o celular dentro do mundo. Porque não é... Vou dar um exemplo. Eu preciso comprar um computador para mim para acessar o sistema do Vida Nova. Porque o notebook está com dificuldade de acessar. E desde segunda-feira eu estou namorando do computador, buscando ali. Eu tenho um notebook, eu preciso de um bom, mas coisa ruim me incomoda. Enfim. Cara, cada vez que eu mexo procurando... Parece mais oferta no algoritmo. Nossa, cara. Eles estão implacáveis. Eles estão implacáveis. As empresas todas já vêm atrás. Não é só o Magazine Luiza tem todo mundo. Até os pequenininhos que vendem de revenda. Hoje apareceu... Eu estava no banheiro e apareceu um outlet de notebook. Outlet. Não, essa é boa. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, como esses caras estão espertos, cara. Eu dei a cara ali, eu botei a cara na porta, eu dei uma olhadinha, os caras falaram assim, quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? É isso, é isso. Eu falei, assédio. Eu fui pedir o meu modelo, comecei a pesquisar, os preços tudo igual. Tudo igual. Os preços do notebook não mudam, porque eles estão tão bons, eles chegam em você e parece que não é mais barato. É quem chega primeiro. É isso, é quem chega primeiro. Meu, assédio, cara. Eu falei, será que depois de eu comprar eles param? Será? É verdade. Gente, eu vou parar para falar dos nossos patrocinadores aqui. Então, tem aí a Supermarket SM, Agência de Marketing Digital Especializada de Supermercados, Intersolid. Coloca Intersolid aí, produção. Coloca aí. Intersolid, se você procura uma RP de gestão, você quer evoluir seu supermercado, você tem uma RP mais simples, não te traz informação, não te faz gerenciamento de compra, não administra a ruptura, não olha estoque excesso, curva ABC, margem financeira. Está super indicado a Intersolid. E a Superfood Contábil também coloca aí, aqui do Leonardo, inclusive aqui é escritório da Superfood Contábil, um contador especializado, perito, só tem de supermercado, só lucro real, você pode vender 50 mil, ele vai te provar que você tem que ir para o lucro real, deve estar pagando muito imposto, recuperação de crédito está aí, o Leonardo também, da Superfood Contábil também, um dos nossos patrocinadores. Bom, então falamos de comunicação e marketing, vamos agora falar para captação de crédito. Bom, eu acho que o negócio que mais capta crédito é o supermercado. Dependendo do seu cenário ali, o banco, ele te assedia também para ele botar dinheiro, o tempo todo, cara. E na pandemia, que estava tudo ruim, eles estavam com verba de crédito e vinha só para cima da gente. Por quê? Porque era o setor que tinha menos risco. Menos risco, exatamente. Era a última tia de pé, o FGI botou muito dinheiro na nossa porta. Muito grana, muito grana. É um dinheiro tão barato que você pegava sem precisar. Não se tinha que falar não. porque, assim, vamos jogar limpo aqui. Tem um pod-teste do mercado raiz. O dono de mercado não tem uma margem muito boa e ele vira especialista tributário. O dono de mercado não tem uma justiça de imposto, não tem uma justiça de contabilidade, ele apanha. E aí você fala assim, cara, por que ele é bom o mercado? Porque, como é lucro real, quanto mais você investe, menos o imposto você paga. Porque vira despesa, você vai fazer um... Diminui o seu lucro líquido. Porque o imposto que você paga não é só baseado no que você vende e compra. É sobre o lucro real. É sobre o lucro real. Todo investimento que você faz na sua empresa, melhor para falar para você, é a superfície de contábil, para explicar direitinho. Mas tudo que você gasta, você é obrigado a comprar com a nota fiscal, você abate. A conta é simples. Tem depreciação de carros que você compra. Se você colocar como despesa, é 34% do valor. Então, se você investir R$1.000, o seu custo real é R$660,00. R$100.000,00, seu custo real é R$660,00. Ah, mas não é despesa, é ativo mobilizado. Você vai depreciar durante cinco anos, é 34% do valor que você vai recuperar. Então, se você compra um carro, seu carro pessoal em nome da sua empresa, esse carro de R$100.000,00 vai custar R$66,00. Ponto. Sabendo disso, o dono de mercado fala assim, então, eu vou começar a deixar a minha empresa muito rica e eu pobre. Só que daí traz um problema contábil, porque você começa a fechar todos os seus balanços aonde você vai ter mais passivo, você ter muito passivo, e pouco ativo, você não tem liquidez. Você dá um balanço, chama balanço invertido. Ah, Dimas, explica melhor. O supermercado acaba ficando muito endividado, porque ele começa a botar muita despesa para dentro. Então, o sócio... O bacem dele vai dar bacem. Ele fica com o balanço invertido. Aí você fala, por que o banco coloca tanto dinheiro numa empresa que tem balanço invertido? Não é confuso? Muito. Porém, o banco vê a circulação de dinheiro muito grande ali dentro. Ele vê suas maquininhas de cartão, eles amam as maquininhas, e agora ficou melhor assim, porque antigamente ele travava sua maquininha ali, você pegava cem mil reais, travava tudo e não saía. Agora não, agora assim, ele é obrigado a travar só a porcentagem. Ele agravama, o agravama é de acordo com o que você usou. Exatamente, porque o... Como é que é? Eu não me esqueci. Ele não permite que você... O bacem. Ele não permite que você... Que ele trave tudo, cara. É porque... Eu tinha que ter a ideia. Então assim, ele não precisa nem cair nesse teu domicílio bancário. Ele precisa ter só o histórico. Só o histórico. Isso se chama capital de fumaça. Ele vê uma fumaça, ele fala assim, você tem ali o seu cartão de crédito de 200 mil reais. Se você tem pouco risco, você pode pegar até 5 para 1. Se você tem mais risco, até 3 para 1. Ele não vai te pedir balanço. Ele vai pedir uma relação de faturamento, vai ver o percentual que passa de cartão e vai liberar o valor com o Apple Watch. E ele consegue ver, ele mesmo consegue ver o seu... Pela própria adquirência, ele consegue ver a sua história. Então assim, a nossa garantia é muito viva. Ah, Di, mas o banco, você pode mudar se ele perguntar, mas o banco percebe que a tendência de dar algo de errado é muito pequena, porque o dinheiro não para de circular e o seu mercado tem uma coisa que... Por que as pessoas dão crédito para o seu mercado? Se tem um protesto, ninguém vende mais e nosso ramo não vive sem crédito. Então o banco fala, se o cara não pagar ele não consegue ficar de pé. E é rápido, né? E é rápido, porque o fluxo de caixa com o mercado é 30 dias. Se você arruma em três semanas, você reverte. Se você arruma em três semanas, você se ferrou. Então existe muito dinheiro circulando para a gente, porque é um negócio que não para de crescer. É um negócio que não vai mudar do dia para a noite e vai perder espaço. Não é uma locadora. E se quer saber, ficou mais ainda que antigamente, você tem que fazer o quê? Você tem que mandar para o banco o seu faturamento. Aí você vende cartão de dinheiro. E era muito dinheiro. Então assim, hoje o banco não via tanto. Se você paga boleta, a boleta da vista que pagava em dinheiro no caixa, não ia entrar na conta. Hoje é muito vende de cartão, então passa tudo lá. O banco vê tudo aquilo ali. Então ele vê você com mais... Imagina ele olhando o lado de lá comparando com os outros negócios. É, não tem isso. Entendeu? Joia. Muito bom. Então isso facilita também. Tanto é que as grandes redes não param de abrir lojas. É tudo captação de dinheiro de fora. Ninguém abre esse monte de loja com dinheiro próprio, tá gente? Não existe isso. Cara, eu estava começando a falar o nome até para o Curete. Eu estava falando que eu faço parte da APA, pessoal, sabe? Então eu estou sempre se reunindo com os caras que estão lá. E o cara é grande, cara. E é claro, ele não quer construir prédio próprio. Não quer. Ele não quer construir prédio próprio. É aluguel por causa dos impostos que compensam o valor investido. investe lá 30 milhões num prédio. Cara, esse dinheiro, o aluguel que ele paga de um cara que faz para ele é 0,5%, menos 0,5% do valor investido. Sendo que o banco, se ele for pegar no banco para construir, ele paga 1%, sei lá, quase 1%. Ele vai pagar menos de meio de aluguel. Então compensa por causa da tributação. E outra coisa, como você falou, ele não é o dinheiro dele, cara. Ele fala, meu, vou pegar dinheiro no banco, o banco abre as pernas para dar para o cara mesmo, que é barato. Porque se o final bater 4% de lucro e pagar 1%, está no lucro. E aí o negócio paga. E outra, quando você não constrói, você não gasta tempo. Não gasta tempo. E você coloca alguém que tem mais know-how de você para poder construir, aí se você pagar 1% do valor do imóvel para ele, é uma remuneração maior que ele botar lá no banco, a construtora do mercado ganha. Se você falar assim, putz, se minha lucratividade for de 4%, eu abri um de 1%, eu vou ter 3%, certo? Então eu vou abrir um de 25%. Só de se eu abrir 3 horas por ano, é 35% de muito. Em vez de ele abrir 1, ele abre 3 com o prédio dos outros. Então ele vai chegar, qual que vai ser o custo dele? A primeira compra. É que a gente tem medo do aluguel. A primeira compra, em 2, 3 meses, a compra vai ser pagou. A gente tem um medo de aluguel, um medo terrível do aluguel, né, cara? Tem muito medo do aluguel. Mas o Zé Maria, é a ignorância. Porque na cabeça do nome do mercado, quando ele compra, o ativo, ele fala assim, eu não ganho dinheiro, mas sou valioso. Porque o móvel é dele, a loja vale. Só que ele não cresce. Mas ele não cresce. Porque o pensamento antigo não é até um caixa forte, é você comprar bens. Porque os bens são valiosos. Sim. Hoje, o caixa que manda, não é o bem. Ah, eu tenho muito patrimônio, mas tenho pouca liquidez. Então, mas aí vai para aquele caminho, não é que... Qual é o seu ramo, né? Você quer ter bens e alugado, que é um monte de gente que ele vive para isso, é um outro segmento, é outra coisa. Mercadista é um outro caminho, né, cara? E aí, sim, você prefere ter 100% de pouco ou 100% de muito? Eu quero ter, ganhar mais para ganhar no volume. Porque o jogo é jogo de volume. Sim, sim. Então, o dinheiro, ou você trabalha para ele, ou ele trabalha para você. O dono de mercado tem condições de trabalhar com o dinheiro dos outros. Ele é a condensão para fazer conta. E nenhum negócio capta tanto dinheiro igual ao supermercado. É muito bom. Bora para o sexto agora. Fluxo de caixa positivo. Isso aí é maravilhoso. Aí é o Dimas. Aí é o Dimas. Por que o dono do supermercado... Por que esse é um bom motivo? E explica o que é o fluxo de caixa positivo e por que o dono do supermercado usufrui desse ponto. Eu vou explicar o que é o fluxo de caixa positivo. É um dos poucos negócios no mundo que você compra a mercadoria, você recebe antes de pagar o fornecedor. Tá, mas se o dono do supermercado souber fazer a gestão, dar a compra certa, fazer o produto vender... Ele permite fazer isso. Você tem essa possibilidade? Ele permite. Não é uma garantia. Vou dar um exemplo claro. Frango. Se você compra o frango com prazo de 21 dias, que não é difícil, dificilmente você vai vender o frango demorar mais de uma semana pra vender. Então você comprou com 21 e vendeu com 7. Eu compro frango todo dia. Frango e hortifruti, show. Açúdio também. É, o açúdio geral, isso. O açúdio... Bovino, suíno, frango, hortifruti, padaria. Você consegue fazer isso. Então vamos pensar. Açúdio, 25%. Hortifruti mais 10, 35. Padaria mais 5, 40. Vamos pensar que 50% da venda do cara ele trabalha com frutos de caixa positivos. O restante, se ele tiver uma boa gestão de estoque, ele vai comprar com 7 dias o alto giro, 15. Os giradores de margem, reposição, ele vai comprar com 21 e 28. Então se ele tem uma boa gestão, ele vai trabalhar com quase 80% da venda dele vendendo a mercadoria antes de pagar o boleto. Se o cara consegue vender a mercadoria e recebendo antes de pagar o boleto, qual a chance de ele ficar sem dinheiro? São mínimas. Só se o custo dele tiver muito alto. Ou se ele... A margem estiver baixa. O custo... Mas daí não é culpa da compra. É culpa de qualquer outra coisa por dentro. Sim. Mas é o único negócio que permite fazer isso. Exemplo, loja de roupa. Quando muda a competição, você precisa fazer uma compra enorme, a coleção de verão. Você compra antes, para o mesmo verão. Se você não queimar a coleção de verão, você vai comprar a coleção de inverno, você está com o estoque parado. Por isso tem saudões de mudança de coleção. Inverno e verão, inverno e verão. O nosso negócio não. A indústria está com o estoque, eu não preciso estar com o estoque dela em casa, eu posso usar o dela como estoque. Ah, a cerveja tem um prazo curto. É verdade. A cerveja para fazer isso é difícil? É possível? Não. É difícil? É. Porém, a Ambev vai treinar duas vezes por semana. A Coca duas vezes por semana. Se eu comprar com sete e vender com sete, eu não vou ter lucro, mas eu não tenho desencaixo. Mas você tem os outros recebendo antes. Não estou na linha, isso. As quais são as empresas que você não gostaria de fazer? Só a Aurora? Só o recebível também que você vende hoje, mas recebeu hoje também. Então, se você tem o prazo para receber o recebível. Mas assim, hoje, em questão de custo financeiro, o cartão refeição e alimentação não permite você antecipar. É caro, mas o crédito, o crédito, Master Visa é de boa. Se você não tem caixa, se você não tem caixa, assumir 1% do custo financeiro, ainda valeu a pena para antecipar. E se você tem, você lucra mais ainda. Só que pensa bem, durante 12 meses, você está comprando e vendendo certinho e você não gasta, o seu lucro vira caixa. Agora, a distribuidora é diferente. Ela precisa comprar, encher o estoque dela, pagar e vender você no prazo, porque ela precisa ter estoque parado. O mercado não precisa ter estoque parado, porque a logística está a favor dele. Outro ponto do supermercado, os das grandes metrópoles que não têm fiado, dos interiores por aí têm fiado, é que não tem nada de imprensa, tirando os... Os caras pegam o cartão, os caras já prendem, eles já estão aposentados lá, do benefício para... Eu já vi essa verdade, eu pego o cartão aposentado e saco antes. Fica com a senha, fica com o estabelecimento, quem não trabalha confiado, não tem nada de diferença. Então, assim, a Dimas, ele permite, fazer isso daí sem controle não dá, precisa ter sistema, precisa ter controle. Mas quando o cara entende a regra do jogo, ah, estou apertado de caixa, foca em vender perecíveis, porque você compra rápido, vende rápido e paga devagar. Então, frutos de caixa positivos é a regra, compra rápido, vende rápido e paga devagar. Estou apertado? Acelera o ritmo. Comprar rápido, vende rápido e paga devagar. Por que quando o mercado quebra? É quando ele perde o benefício do frutos de caixa positivo. Quando ele perde prazo e fica sem estoque. Então, o mercado que tem a prazo de pagamento, ele não quebrou ainda. Ele pode estar tomando prejuízo, mas não quebra. Ele só vai quebrar quando ele perde o prazo. Porque quando ele perde o prazo, ele precisa, para fazer uma oferta, ele precisa botar o dinheiro na frente. Ah, eu quero fazer a oferta do hortifúgio na terça-feira. Eu quero vender 50 mil reais na terça. Só que na segunda, ele precisa ter pelo menos 35 mil reais na mão dele. Se ele está sem dinheiro, como ele vai botar 35 mil na mão dele para ele poder comprar e vender o hortifúgio para ele receber? Só que na quarta-feira, ele precisa comprar de novo. Só que ele não recebeu o que ele vendeu na terça ainda. Ah, mas eu vou antecipar tudo. Não é tão rápido. Em questão de dois, três dias, ele se perde na nossa história. Então, o mercado quebra quando ele perde o crédito, não quando ele está tomando prejuízo. Ah, mas então o mercado aguenta tomar prejuízo? Aguenta. Seis meses de prejuízo, ele aguenta, porque ele ainda tem crédito. Ele vai se autoconsumindo. Por isso que o crédito, ele é bom ou é ruim? Ah, tu tomou prejuízo na DRE, mas o crédito tem estoque, eu vou consumindo estoque, eu vou consumindo estoque, eu vou consumindo crédito. Aí, quando ele começa a ficar apertado, ele vai lá e pega dinheiro emprestado. Então, ele bota mais crédito no taxa dele, para ele continuar comprando e vendendo. Aí, ele ficou apertado, fez empréstimo, o empréstimo começa a virar um custo para ele e começa a limão de margem. Aí, quando ele começa a tebrar. Por que o rombo é muito grande? Porque ele, em vez de entender que está sem dinheiro, ele começa a buscar crédito e não tampar o buraco. Porque o crédito é muito disponível. Se você tem, ó, hortiflute, se você está comprando com 28 dias, significa que você fez oito compras, no mínimo, para poder pagar a primeira. Se você vende 20 mil reais por semana, você está 80 mil reais alavancado na frente. Se o açude, você vende 500 mil reais por mês, em três semanas, você está 400 mil reais ou 400 mil reais na frente de dívida. Então, o fluxo de caixa permitivo fala que você fica com muita alavancagem de contas a pagar e com dinheiro na mão. Então, quando o mercado está sem dinheiro, faz muito tempo que ele deixou de empatar. Que ele entrou no prejuízo. Está no prejuízo. Faz muito tempo, porque se ele compra a prazo e recebe a vista, ele vai estar com todo o dinheiro na conta dele. Agora, ele está comprando a prazo e sem dinheiro para poder pagar o boleto, então, pelo menos de 21 a 28 dias é a necessidade de capital de giro dele. Então, quando você fecha o fluxo de caixa, ah, Dimas, como é que você recupera a empresa apertada? Eu vejo, hoje, não importa onde esteja, ele pode estar menos 300 mil. que dia que ele fica positivo? Ah, ele fica positivo dia 28 de maio. Hoje é dia 27. Então, ele tem 31 dias necessidade de capital de giro, ou seja, ele precisa de 31 dias ou do banco, ou do fornecedor, ou atrasando o boleto para saber. Ah, o que você faz? Eu não tento arrumar hoje e nem amanhã. Eu tento fazer essa diferença ficar menor ao ponto que a diferença, se for, por exemplo, 14 dias, o caso médio de 21 dias, eu falo, ele está salvo, porque a próxima compra fica depois do fluxo. Então, as pessoas, quando estão apertadas, elas ficam desesperadas até botar o empréstimo, a minha conta também é 150 mil, ela botou 150 mil reais e pagou a conta, mas no futuro, talvez, deve faltar mais 100 lá. Se não corrigir a origem do problema. Então, a solução é você saber qual o tamanho do problema. em 31 dias eu preciso de 400 mil, ou você colar 400 mil, ou você faz alguma coisa para reduzir gradativamente o prejuízo. E, via de regra, a solução não é colocar dinheiro, porque você coloca, você é ofusca. O fluxo de caixa, pessoal, é como se fosse uma caixa d'água na sua casa. A água da rua vem, mantém sempre a caixa cheia. Quando acaba a água da rua, você tem uma caixa à sua disposição. A diferença do dono de mercado começa com a caixa cheia e as pessoas de fora para se sentir. essa é a diferença. Nós começamos o mercado com prazo. A minha caixa está cheia de água. Qualquer outra empresa de fora começa com a caixa vazia. Ele precisa fazer lucro, 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 lucro para encher a caixa d'água. A gente não. Quando a gente fica sem água, a gente não para para olhar se tem algum ralo. Você manda, manda botar mais água aí que eu tenho dinheiro, eu tenho crédito. Porque o banco libera muito dinheiro. O crédito vira um vilão. Aí vira um vilão. Então, o fluxo de caixa positivo permite você montar a loja sem dinheiro. Ah, você vai inaugurar uma loja. Pô, você pode de primeira compra fazer com dois meses. Você vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou. Se você precisar botar um milhão de reais de sorte, você não precisa de um milhão de conta. Porque o prazo faz girar. O prazo é muito importante. O prazo é o maior. O cara que perde prazo, ele está no fim do pulso. Ele pode estar fechando negativo, ele pode estar sendo roubado, ele pode estar fazendo onde for. Mas enquanto ele tiver prazo, ele consegue reverter. Se ele tiver um prazo pequeno por opção, porque tem um caixa bom melhor ainda, né? Porque daí ele começa a comprar melhor. É. Eu estava numa rede... Mas descer de um prazo grande. Eu estava em reunião ontem para poder concluir esse assunto. Fatorava 11 milhões. Antecipava todos os cartões de crédito. Eu falei, qual o custo financeiro de antecipação? 50 mil reais. Pô, 50 mil reais de custo financeiro por erro de operação. Ah, como que eu subo a minha margem para ser da guerra de preço? Ajusta a compra, ajusta o toque parado e para antecipar o cartão. 50 mil reais por meio de antecipação de cartão que eu vou economizar dá 600 mil reais por ano. Acabei de melhorar a minha margem. Então, às vezes, a gente tem que fazer o cliente pagar a cara para o nosso nível de gestão. É simples, pessoal. Como eu não tenho problema com isso? Sua caixa d'água sempre precisa estar cheia. Se começou a perceber que a sua caixa d'água tem capacidade de passar 100 litros, está com 80 e você não tirou 20 litros, tem água gerada. O caixa é que manda. Se eu não gastei, não investi, o caixa tem que subir. Se eu não gastei, não investi, mas comprei demais, no dia eu estou no estoque. Não gastei, não investi, bateu o comprimento, o caixa baixou, está sendo roubado. Ou na entrada, ou na saída, ou na margem. Quando eu falo roubo, não é de fato pegado. Tem água gerada. Essa é a lógica, porque o fluxo de caixa permite você sempre ter dinheiro. Se não tem dinheiro, não é um sintoma, já causa de água errada. Porque eu compro para recebo à vista é impossível não ter dinheiro. O cara começa a ficar preocupado quando ele perde os créditos. Ele vai procurar ajuda. Ele fala, não consigo mais pegar dinheiro emprestado. Mas o sujeito está faz tempo que ele está se matando. Se não, a Maranhão já acendeu o fluxo de caixa positiva. Muito boa a explicação do Dimas do fluxo de caixa positiva. E para encerrar o sétimo, o supermercado é um negócio escalonável. Qual é a diferença de escalável para escalonável, Dimas? O escalável é quando você pega uma coisa e você pode vender para 10 mil pessoas. O escalonável é quando você consegue transformar um mais um em três. Como assim? Eu posso vender um curso online. Ele é escalável. A pessoa pega um curso, o mesmo curso serve para vender para 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas. Ou uma ferramenta de tecnologia. Sim. Uber, escalável. Netflix. Não, porque o Uber tem limite de atendimento. Então, a Netflix. Netflix. Escalável. A tecnologia que depende de internet vai exigir mais servidor, mas tem uma escala melhor. Esse é o ponto. Agora, escalonável é quando você transforma um mais um em igual a três. Por exemplo, você tem seis lojas. Você tem quantos computadores? Ixi, nem sei, cara. Mais ou menos. Rapaz. Uns quatro. Com você? Ah, estou falando comigo? Compradores. Ah, compradores? Ah, está pensando que era computador. Não, compradores. Ah, tem um quatro. Quatro. Com comigo, é. Com seis lojas. Se você tivesse sete... Os quatro. Esses quatro você acha que aguentam quantas lojas? Aguentam. Acho que... Cara, porque como você falou, a compra é assim... O mesmo produto só multiplica. É, isso. Aí não é escalonável. É escalonável. Você consegue quatro compradores comprar para seis lojas. Então, você faz quatro virar seis. Porque é um mais um em igual a três. O marketing. Você tem um setor de marcha para seis lojas. Sim. Se tiver dez, quinze lojas é o mesmo setor. Minha coisa. Você vai botar, aí que muda. Talvez um cara só não dê conta. Mas você bota ele com um auxiliar. Mais barato. Não é um... Exatamente. É ele com um auxiliar na lista. Então, é um mais um em igual a três. Eu sou com o mercado de construção escalonal porque ele parece uma pirâmide. Ele vai crescendo a base e o topo é o mesmo. Departamento pessoal. É um para a rede toda. Sim. Por isso que crescer é muito bom. Contabilidade. Exemplo. Aí, assim, quando precisa, é um... É um adendo mais barato. É, mais barato. Porque a regra do jogo está estabelecida. E por que crescer é muito bom? Porque hoje, por exemplo, Zé, o seu pro laboral você paga com seis lojas. O seu administrativo você paga com seis lojas. Quando entrar a sétima, é só custo operacional e imposto. Sim. Então, a próxima loja vai virar barato. É, e fica barato por quê? Então, você pega o seu pro laboral mesmo pelo grupo vai ficando mais barato. Sim. Então, e é diferente de um dono do supermercado que tem uma loja só a sétima loja fica muito mais barato do que o dono do supermercado que tem uma loja só. Sim, sim. Porque o seu comprador os seus quatro é rateado para seis. Sim. O dono do supermercado de um supermercado que vende ali um milhão e meio dois já tem um comprador ele tem um para um. Um comprador para uma loja. você tem quatro dividido para seis então já é menos de um comprador não é verdade? O que é que eu te falo mais? Se pegar a FII mesmo se pegar a FII mesmo você pode ir para o outro loja na loja que não muda não muda muita coisa. O que vai mudar é o processo. É o processo. Se você tem um bom processo você escala na melhor. Ó, você chega no anunciado lá que eu estou lá o que o menino faz o menino pega a FII lá assim ó loja um um, dois, três, quatro, cinco aí vai colocar cinco para um, cinco para dois dá para o cara já uma montadinha assim ó Acabou. Acabou. É, somente o... Só que hoje, por exemplo você, o seu custo para uma loja X para seis lojas é outro X. Sim, sim. Aí ele está escalonável. Sim. Porque é o mesmo produto e vai aumentar só hoje. Aí qual o ponto importante? Ah, Dima você só fala para lojas de rede vamos ter uma situação hipotética com os comercados de 300 milhões quadrados que faturam um milhão de reais ele vai ter um custo personal de 18% se essa mesma loja faturar um milhão e duzentos o custo dele vai para 16%. Sim. Porque o escalonável é onde você deixa esse custo fixo e quando você aumenta a venda ele não sobe junto só muda o variável. Então o escalonável permite você ratear a despesa ou ter os negócios que não permite. Porque assim uma loja que fatura dois mil e quinhentos reais de metro quadrado com bom marketing uma boa precificação uma boa gestão ela fatura três mil. com uma boa compra fatura três mil e quinhentos mas o mesmo custo de dois mil e quinhentos reais de metro quadrado. Ah, Jim, mas então por que você precisa fazer isso? Porque o jogo do volume permite você escalar. Vista escalonável. Então uma loja que fatura dois mil reais de metro quadrado ela tem plena condição de faturar três mil reais de metro quadrado. Só que ela vai ter o mesmo comprador o mesmo DP o mesmo RH o mesmo gerente talvez vai aumentar um pouco de caixa um pouco de repositor mas é muito pouco. a curva de crescimento perante a curva de custo é bem menor. Uma pérola do caixa lá ela atender vamos lá 100 clientes em um dia ela atender 150 ela custa a mesma coisa. E aí você ganha o jogo quando você para um pouco apenas de focar em cliente novo não pode parar mas você começa a dividir isso em energia em cliente novo aumentar o ticket médio. Quando você foca no ticket médio você começa a escalonar de verdade porque o mesmo cliente que comprou cinco reais a mais eu não preciso de mais pessoas para atendê-lo. Só que seu ticket médio por 50 reais e você ganhar 5 reais de ticket médio você vai de 50 para 55. Ou seja cresceu 10% no ticket médio e o seu faturamento cresceu 10%. Então é uma se eu volto lembra que era uma lógica traz cliente novo e faz o mesmo cliente de gastar mais. Aí que a escalonar funciona. Mesmo ponto que atende 20 mil pessoas atender 22 mil cresceu 10% o custo oficial mesmo. Mesmo ponto que tem o ticket médio de 50 reais se foi para 55 reais cresceu 10%. É o mesmo ponto. Então o supermercado permite a mesma estrutura ficar cada vez mais valiosa constantemente. Ah Dimas então como que funciona o jogo do metro quadrado? É isso. Cada vez que você fica mais valioso do metro quadrado você precisa valorizar mais ainda ainda. Ah vou dar um exemplo você apoia display na loja? não. Ou se o cara não pagar ele não coloca. Porque o mesmo quadrado que ele coloca um display é o que eu poderia vender. Às vezes o cara coloca display lá de bala de doce na frente do caixa. É o ponto mais quente do mercado. Eu já vi assim é comum o cara botar a revista em consignado. Ah mas não tem custo mas ele botou a revista lá perto do check-out que é o ponto mais quente que você vai ter. Se você pegar uma mesa de padaria e colocar lá tua margem muito maior rotatividade é maior porque o seu metro quadrado começa a ficar muito valioso na escala do negócio. É muito mais complexo do que você comprar e vender mas olha quanta oportunidade nós falamos sete pontos fortes sem olhar para a concorrência. Sabe o que é mais incrível? Toda essa informação é de graça para você. Pois é gente nós falamos aqui agora se você estava desanimado você vai desistir de vender sua loja você vai desistir de sair do ramo e você que não estava desanimado você vai falar putz animou mais animei mais vamos montar mais loja vamos ver ponto sete motivos então supermercado é um negócio anticrise hoje você tem conhecimento e tecnologia à sua disposição você tem um negócio com mais volumes de vendas que existe um negócio físico com mais volume de vendas você pode fazer um marketing assertivo e eu posso te ajudar nisso você tem uma captação de crédito diferenciada os bancos te olham com outros olhos você tem fluxo de caixa positiva você trabalha com o dinheiro do conhecedor e você tem um negócio escalonável então esses são sete pontos certo e eu queria agradecer aos meninos aqui por estar presentes nesse podcast né Dimas obrigado aí mais uma vez eu estar aqui é a minha contribuição para vocês e esse tema tem um tema que a gente falou assim a gente está muito acostumado a reclamar do negócio ter abençoado é assim mudou a minha vida mudou a vida do Tiago do Zé Maria então você é louco ontem eu tive um biblioteio de participar de um evento aqui e eu levei minha velha minha mãe cara sabe assim e aí você sente você percebe lógico você olha pra trás eu chorei pra caraca mano porque minha vida mudou o mercado mudou a minha vida o mercado o seu comercado ele transforma a vida dos donos de mercado porque são pessoas que talvez com pouca informação no passado eu consigo construir e agora que eles estão se capacitando eles ficam muito bons Dimas e transforma a vida dos funcionários também não é só do dono você gera oportunidade você dá oportunidade meu é um eu vou só esse gancho pra poder concluir eu conheço pessoas do meu grupo de amigos que fez faculdade pós-graduação e não ganha 5 mil reais por mim não ganha semana passada saiu na eu vi semana passada agora recente agora precisa pelo FGV que fez diz que é 1% aumentou um pouquinho 1% da população 1% da população ganha acima de 20 mil reais por mês 1% 1% cara muito mercadista que ganha muito mais eu falo pro funcionário se o gerente numa loja um bom gerente te dá resultado ele tem condições de ganhar 5 mil 5 mil e assim não é desmerecer onde ele estudou mas ele vai apenas um gerente não erre que trate o mercado como se fosse dele que tem condição de ganhar 5 mil e assim pessoas que fizeram ali 4, 7 anos de faculdade não conseguem ganhar isso só que um bom gerente ele concede emprego aonde ele quiser com uma garantia e estabilidade de um negócio que não vai tebrar com certeza e o mercado aí fora eu convivo nós convivemos direto no mercado tá carente de pessoas de gerente bom de pessoas que querem que tem isso carente se você for bom você ganha disso pra mais tranquilo depois você edita o seu salário o seu valor exatamente gente então é isso obrigado esse aqui foi mais um podcast agente do supermercado e é nóis falou muito bom valeu tamo junto bora tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri